De pesar estás cercado, és provado pela dor De sofrer estás cansado, é também do teu labor Vai orando, vai orando ao soprado furacão O Senhor está velando dar-te a consolação Nas doenças e incertezas que tua alma passará Só Jesus dará firmeza e também te curará Vai orando, vai orando ao soprado furacão O Senhor está velando dar-te a consolação Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus como em fervor Pois as faltas te releva e mitiga a tua dor Vai orando, vai orando ao soprado furacão O Senhor está velando dar-te a consolação Tarda Deus em consolação Vai orando com poder Presto ajuda, pode dar-te teu pedido responder Vai orando, vai orando ao soprado furacão O Senhor está velando dar-te a consolação A uma luz eleva, ora a Deus como em fervor A luz eleva, ora a Deus como em fervor A luz eleva, ora a Deus como em fervor O que é isso?